VASCO! 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 Salve, salve minha família vascaína, tudo certo? Cara, informação de última hora pra vocês. Pra deixar bem claro que o Vasco cogitou, e tá especulando aí o Paulinho, né? O Jefferson Paulino, isso mesmo, o goleiro do ex-Guarani, tá ali vindo o mercado, só especulou. E o Jean aí, o Marcelo Kopp pediu mesmo ele. Mas o que acontece é o seguinte, rapaziada. O Vasco fez uma proposta oficial pelo goleiro equatoriano de 33 anos, Alexander Domingues, isso mesmo. Pelo que eu fiquei sabendo, o Vasco fez a proposta e aguarda aí a resposta do atleta e também de seu empresário e tal até sexta-feira. Isso mesmo, sexta-feira devemos saber aí quem vai vir, se esse goleiro vai vir mesmo pro Vasco. Então, esse burburinho que ficamos sabendo aí é verdade, cara. É verdade mesmo, o Vasco fez uma proposta boa pelo Alexander Domingues, tá? E tem chance sim, tem possibilidade do equatoriano vir jogar no Vasco. Ele que já jogou em vários clubes e tal, se não me engano, LDU, jogou no Valle Sáfield, foi cogitado em vários clubes aqui do Brasil. Mas parece que a prioridade dele é o Vasco, tá? Parece que o Alexander Domingues pode sim pintar no Vasco. Tamo junto, rapaziada, e vamos esperar até sexta. Eu com a carona no Vasco, será? Tamo junto.